E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de curiosidades rápidas sobre Ben 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! 1. No universo de Gwen 10, Gwen não é anodita. Porém, se ela fosse, poderia usar seus poderes anoditas mesmo estando transformada em um alienígena. 2. Ben também não é anodita no universo dela. 3. Derek J. White, diretor de Aspenas do Universo, afirmou que acredita que os Kine Acelerandos não sejam tão mais rápidos que os Citracase. Porém, essa é uma afirmação de Matthew Wayne. Ele afirma que os Kine Acelerandos são sim mais rápidos que os Citracase. Além disso, tá implícito na série. 4. Derek também afirmou que o motivo do Friagem da Estilo Bambam em um universo é inspiração no Ben Bate. 5. E também ele afirma que o visual dele é baseado em mariposas, já que elas têm um volume maior. 6. A raça do Friagem é originalmente do planeta Quilmes. Porém, alguns migraram para McDiude. 7. O nome de besta em croata é piscina, que significa cão grande. Mas às vezes a mesma palavra é usada lá para nomear vários tubarões, como o tubarão branco. Por isso, lá gerou várias confusões no nome do besta e o nome do aquático. 8. A linguagem dos Upimans é muito difícil de ser traduzida. Esse é o motivo que, mesmo que a Unitrix tenha um trator universal, o Ben não fala como o besta. 9. O Nullificador é semelhante à zona negativa da Marvel Comics. Uma dimensão alternativa em que a prisão 42 detém todos os supervilões. Como no Nullificador, se os vilões pudessem escapar de algum local onde estariam presos lá, não haveria outro lugar para onde correr. 10. Já por parte da DC, o Nullificador é semelhante à Zona Fantasma. Uma prisão intergaláctica no universo DC que mantém criminosos perigosos como o General Zod. 11. Rojo é espanhol para vermelho, o que explica a sua armadura vermelha. E ela é chamada assim em Omniverse. Mas no clássico, supremacê alienígena, vemos ela ser chamada de robótica, claro, aqui no Brasil. 12. Rojo também é uma versão simplificada de Robot Joey. 13. Existem muitas raças diferentes de Petrosapiens, cada um com diferentes cores e formas semelhantes e pedras preciosas. Mesmo tendo, nunca chegamos a ver na continuidade principal. Só no Reboot, temos Petrosapiens, Sub-Sapiens e Anthrosapiens. 14. Uma lenda sobre o planeta Mor-Otes dizia que ele era o planeta dos Cristal-Sapiens. É um segredo do cromático que descobrimos que isso é um mito, já que Cristal-Sapiens vivem em Petrópia e o próprio planeta não existe. 15. Entretanto, na realidade de Ben 10, a lenda é real. 16. Em corrida contra o tempo, Ion poderia sobrescrever o seu DNA em Ben usando o Omnitrix, tirando uma trava de tempo do relógio. 17. Gigante, segundo Derek J. White, diretor de as de Ben 10 do Omniverse, é o sexto alien mais poderoso de Ben. 18. O posicionamento dos símbolos do Omnitrix e do Super Omnitrix é o resultado do funcionamento correto dos dispositivos em comparação com a localização dos símbolos da saga clássica. 18. Entretanto, o Omniverse volta a ficar em lugares aleatórios, mas, implicitamente falando, o de Omniverse se posiciona em lugares que seriam mais estratégicos para o Omnitrix ficar ou, na maioria das vezes, ficam no traje ou acessório do alien, como o Synths. 18. Apesar de ambos estarem voando com alienígenas inspirados em animais com habilidades relacionadas à energia, Derek J. White não considera o Astrodactyl um substituto para a Raya Jato. 19. A coloração cinza e branca dos símbolos do Omnitrix na saga clássica é declarada como causada por um mau funcionamento. Porém, quando os Synths. Resetaram o universo, o símbolo do Omnitrix não era branco, mas nem quando o Ben tinha 10 ou 11 anos, sendo verde mesmo. Ou seja, é como se o Synths. Tivesse ajudado o Ben a tirar um mau funcionamento no Omnitrix. 20. Eco-Eco, Rat e Atômico são os três aliens que nomeiam seus ataques e gritam os nomes deles quando os aplicam. 21. Originalmente, os feitos de Bezel não eram mágicos. Era uma tecnologia avançada de Bezelian que parecia mágica na Terra. Isso foi recontado em um universo, pois Bezel foi revelado como uma pessoa. 22. Há nomes muito parecidos de Benes, como Bezel e Bezel, que a pronúncia em português pelo menos é muito parecida. E também tem Shilen e Shilene. 23. Em Adeus de Javaitar, vimos que Ben tem um cachorro. E como ele não apareceu na continuidade da série, podemos pensar que ele não é canon, já que Adeus de Javaitar é um episódio not canon. Porém, Darwin McDuff confirmou que ele existe sim na vida real. Errou! Que ele existe sim na continuidade original. 24. Duncan Roleal afirmou que existem as dimensões de Benes Alternativos da continuidade Prime no reboot. Bem louco! 25. Darwin McDuff se baseou em bananas para fazer os soberanos. Pera aí. Bananas. Quem mais gosta de bananas? Minions. Quem são os minions mais tóxicos e babacas que nem os soberanos? Bolsominions. Agora todas as peças se encaixaram. Mas esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho, falou e tchau! E comenta aí se vocês querem mais curiosas rápidas de Ben 10. E comenta aí se inscreve no canal, ative o sininho.